Mamãe mandou te chamar pro café da manhã. Café da manhã? Nossa, eu dormi demais. Que sonho, louco. Mamãe voava e... Foi mamãe que te colocou pra dormir. Ah, sim. Faz sentido. Oliiiiiii! Eu já tava indo, mãe. Por que que você tá voando? Tô aqui, mãe. Vai comer. Por isso que tu anda desmaiando. Ah, agora você faz beatbox. Não faça eu voar no teu pescoço, não. E aí, mulher? Não, aqui tá uma paz aqui em casa. Os meninos acordaram agora.